Manda um pouquinho de assunto, o trabalho de nebulização popular, Fumacê, continua hoje em Rio Preto, viu? A ação é para ajudar no combate ao mosquito Aedes aegypti. Joyce Cremonese tem as informações para a gente. Boa tarde, Joyce. Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde, todos que nos acompanham no SBT Interior. Bom, Casa Grande, essa ação inicia aí por volta das 8 da noite, vai até às 10 horas, né? São duas horas de nebulização e essa iniciativa tem como objetivo prevenir, né? Uma medida para prevenir a epidemia. A cidade, ela vive aí a eminência de uma epidemia de zika, dengue e chikungunya. Eu vou conversar com o Abner Alves, que é gerente da Vigilância Ambiental aqui de Rio Preto. Bom, Abner, como é feita essa nebulização nos bairros? Boa tarde. Boa tarde. Então, durante esse horário que já foi anunciado, o veículo, ele passa na rua aspegindo, então, o inseticida, ok? Esse inseticida, ele é de uso em todo o Brasil, diluído em água. Então, ele tem uma baixa toxicidade ao ser humano. Porém, algumas recomendações são necessárias para que essa técnica, ela seja eficaz e para a proteção também, inclusive, das próprias pessoas. Nós orientamos que pessoas alérgicas, recém-nascidos, pessoas acamadas, elas fiquem trancadas dentro de um cômodo da residência, preferencialmente até com pano úmido na soleira da porta. Sejam protegidos também animais domésticos, especialmente aí gaiolas de passarinho e aquários também sendo cobertos com pano úmido. Proteger alimentos, utensílios de cozinha e também os mesmos também dos animais de estimação. É muito importante com que a residência, nesse horário da aplicação, ela esteja aberta para permitir que o inseticida, ele entre dentro da residência. Então, abra portas, janelas, cortinas, box de banheiro. Isso é fundamental para que o produto consiga atingir um mosquito que está com vírus, que está dentro da casa, picando e transmitindo essas doenças. Durante a nebulização, então, as pessoas que puderem podem sair, então, da residência? Sim, com certeza. Se for possível, saiam da área de aplicação, especialmente recém-nascidos, alérgicos, acamados. Se não, fiquem trancadas dentro de um cômodo para proteção. O objetivo desse inseticida seria matar o mosquito ou ele vai diretamente nos ovos? Bom, essa técnica, ela mata somente o mosquito adulto. A névoa, ela tem que entrar em contato com esse inseto. Ela permanece aí suspensa de 30 a 40 minutos. Então, ela tem que entrar em contato com o bicho. Por isso, a importância de abrir a casa para que mate o mosquito que está lá dentro. Até quando vai essa nebulização na cidade? Bom, a programação é para esta semana. Nós continuaremos a acompanhar a situação epidemiológica. E, se for necessário, nós repetiremos, até mesmo direcionando para outros bairros. Qual bairro será nebulizado hoje? Hoje, nós estaremos trabalhando no Solo Sagrado, Jardim das Oliveiras, Vila Mafalda, Vetorazo, Etempe e Borghese. Tá ok, obrigada, Abner, pelas informações. E a cidade registrou, no ano passado, 674 casos de dengue. Então, fica aí até a orientação. A secretaria está fazendo a parte dela, né, Casa Grande? Mas a gente também precisa fazer a nossa em casa. Exatamente isso. Porque, afinal de contas, muitos, grande parte das larvas e mosquitos são encontrados, Joyce, dentro das residências. Ou seja, a gente tem que participar também. Obrigado pelas informações ao vivo de Rio Preto. E aí